O povo vem caminhar, vem Senhor, vem nos salvar, com o Teu povo vem caminhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nesta celebração eu gostaria de agradecer a Deus pela ordenação diaconal, sexta-feira, de um jovem chamado Fábio de João Pessoa, do qual eu fiz parte da história do seu discernimento vocacional. Também ontem, Frei Jana Ilson, que já trabalhou aqui em Catolé, auxiliando na liturgia na Semana Santa, foi ordenado diácono na cidade de Caruaru. Gostaria de rezar pela mãe de Frei Igor, que esteve hospitalizada esta semana, saiu há poucos dias da UTI, mas ainda está em recuperação. Também agradecer a Deus pela Assembleia Paroquial, que aconteceu hoje pela manhã no Centro Pastoral, onde houve a avaliação deste ano de 2014 e as propostas para o ano de 2015. E entregar desde já a Assembleia Provincial, que iniciará amanhã. Frei Severino, Frei Edivan e eu estaremos reunidos com todos os frades de todas as fraternidades que compõem a nossa província, de segunda até a quinta-feira, em oração, avaliação e decisões para a nossa caminhada de frados capuchinhos, aqui no Nordeste do Brasil. Nossa saudação a todos vocês que vieram à nossa igreja participar da celebração do terceiro domingo do Advento. Nossa saudação a todos aqueles que nos acompanham pelo sistema querigma de comunicação.